Senhor, mas eu gostaria de partilhar com vocês aqui o que nós rezamos na liturgia das horas. Nessa data específica do coração imaculado de Maria. É uma oração muito linda que tem no final da liturgia das horas, no final da memória do imaculado coração de Maria. E eu gostaria de recebê-los com essa oração. Ó Deus, que preparastes morada digna no Espírito Santo, no imaculado coração de Maria. Concedei que, por sua intercessão, nos tornemos um templo da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olha, nós vamos pedir, por meio do coração imaculado de Maria, tornarmos-nos templos da glória do Senhor. Ou seja, entrarmos nessa união com nosso Senhor. Bem, vamos rezar três Ave Marias, por três intenções especialíssimas. Nesse dia, vamos suplicar graças ao Imaculado Coração de Maria. Para a união e a santidade das nossas famílias, pela pureza dos nossos jovens e a inocência das nossas crianças. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vocês vão colocando aí em oração todas as famílias que vocês sabem que estão precisando de oração. Estão precisando ter esse encontro com Jesus para ter uma vida mais serena, uma vida mais cheia de fé, cheia de caridade. Nesses tempos tão tumultuados em que vivemos, vamos pedir à Santíssima Virgem Maria. Para acolher as famílias do Brasil inteiro, as famílias do mundo inteiro, no seu Imaculado Coração e nutri-los. Dá mais profunda confiança, dá mais profunda fé em nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria. Sede a nossa salvação. Você que ainda está esperando aí, eu também estou aqui esperando, procurando me acalmar aqui na presença de Deus, na presença de Nossa Senhora, porque eu não sei o que está acontecendo. Dom Gregorio está lá, mas eu não consigo ver. Já mandamos o convite, mas infelizmente ainda não foi. Mas acontece essas coisas, né? Nas melhores famílias. Nas melhores famílias religiosas e nas famílias virtuais também. Mas espero que vocês estejam aí aguardando, né? Tem 17 pessoas aguardando e nós vamos seguir com essa empreita aí de fazermos esse bate-papo com o nosso amado bispo Dom Gregorio, que já está ali. Né? Esperando. Nós vamos recomeçar a live. Né? Esperando. Ah, o Dom Gregorio já chegou. Ai, que bom Jesus. Ai, olha que eu nem desesperei, Dom Gregorio. Bem-vindo, né? Nesse momento especial para nós aqui, dia do Imaculado Coração de Maria, memória do Imaculado Coração de Maria para a Santa Igreja e para nós aqui da Paternidade Arca de Maria, solenidade soleníssima, né? Onde comemoramos ontem o Sagrado Coração de Jesus e hoje estamos comemorando o Imaculado Coração de Maria. Seja bem-vindo à bênção, Dom Gregorio. Deus te abençoe, irmã Luiz. Uma graça muito grande poder estar aqui com a senhora. Eu também estava angustiado do lado de cá, não é? Porque estávamos tentando entrar já desde exatamente pontualmente às nove horas, mas não conseguíamos a comunicação. Mas isso é mais do que natural no mundo da internet, mas é uma graça muito grande. Peço que Deus abençoe não apenas a senhora, mas todas as irmãs da Arca de Maria. Peço que Deus abençoe todos aqueles que nos estão acompanhando nessa manhã através do Instagram, não é? Aqui da nossa diocese e também os irmãos da nossa diocese que desejarem também poderão participar desse momento tão bonito que é nós falarmos sobre Jesus Cristo, porque todos os dias são dedicados a ele, porque ele é o Senhor. E naturalmente, por causa dele, nós desejamos chegar através daquele coração que mais amou. Aquele coração que foi capaz de amar com o amor de eternidade, que é o coração da Sempre Virgem Maria. O Imaculado Coração de Maria. Então, é essa graça que nós queremos, né? Irmos através desse coração, como a senhora dizia algum tempo atrás, né? Para o Sagrado Coração de Jesus. Então, vai ser uma manhã muito bonita, porque vai ser uma manhã muito abençoada. Amém! Então, Gregório, eu queria também dizer que essa live vai estar gravada e depois nós vamos postar posteriormente no nosso canal do YouTube, né? Para as pessoas que não têm acesso a essa plataforma terem acesso a esse momento de graça para nós, né? Que entrarmos nesse coração de Jesus mediado pela melhor mediação que há, que é o próprio coração da Mãe de Deus e Nossa Mãe. Sim, se o Senhor quiser fazer, assim, uma oração para darmos a entrada, assim, oficial a esse momento, antes de começarmos aí as nossas reflexões. Perfeito, irmã Luísa Maria. Vamos, então, pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós com o poder do céu. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que transforme a nossa vida e nos faça verdadeiros adoradores daquele que é o Senhor. Vamos pedir nesta manhã ao Espírito Santo que também nós sejamos capazes de ter o nosso coração, o santo, qual o coração da sempre Virgem Maria, para que desse modo nós possamos, juntamente com ela, ingressar no coração de Jesus. Então, peçamos juntos a luz que vem do alto. Peçamos que o Espírito Santo que é Deus nos ilumine, nos transforme e nos torne pessoas ainda mais abertas para receber os ensinamentos que Ele deseja nos inspirar nesta manhã. Assim, invoquemos o Espírito Santo que é Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações e os vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e enviai-nos. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Amém. Amém. Então, agradecendo a Deus, mesmo com esse coração cheio de ação de graças, pelo Senhor ter aceitado esse nosso convite, e também pelas cruzes que antecedem as graças. A gente agradece ao Senhor, dando o nosso totus tuus a Jesus por meio de Nossa Senhora. D. Gregório, nós gostaríamos de começar pelo começo. As Sagradas Escrituras, o que o Senhor teria para falar para a gente aqui, para todos que estão nos acompanhando? Como contemplar nas Sagradas Escrituras o coração de Maria e dar fundamentos para a nossa devoção mariana? Perfeito, irmã Luísa. Essa pergunta é fundamental. Vou pegar aqui a minha Bíblia, a Sagrada Escritura, porque a gente não pode esquecer que aquilo que a gente fala sobre a Virgem Maria, aquilo que nós pronunciamos em relação à Virgem, não é coisa de um devocional, de algo que alguém inventou ao longo dos séculos, algo que era muito bonitinho, algo que é fofinho, porque vai se falar sobre uma mãe, uma mãe perfeita, porque nem sempre as nossas mães são mulheres perfeitas, então, como Jesus é um irmão perfeito, nós precisaríamos de uma mãe perfeita, precisaríamos de um pai perfeito, aí pegamos o São José. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A devoção que nós temos, a sempre Virgem Maria, o que nós falamos sobre os santos e assim por diante, tudo isso está baseado na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura. E a gente não pode jamais esquecer disso, porque o argumento de algumas pessoas que são contra a fé é exatamente tentar encontrar argumentos e tentar pegar pequenas frases, palavras, para tentar contradizer aquilo que nós trazemos desde o início do cristianismo. Então, não sei se vocês lembram da caminhada de Maús, como Jesus, após a ressurreição, começa a caminhar com dois discípulos e, tomando a Escritura, porque Jesus tinha a Escritura decorada na sua cabeça, ele vai desde os profetas, desde os sábios do Antigo Testamento, explicando tudo aquilo que estava sendo dito sobre ele. Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Depois, na Páscoa, etc., um dos salmos principais, o salmo 115, é quando os judeus se uniam para recordar das suas mães. Eis que sou o vosso servo, filho de vossa serva. Então, na Páscoa, na grande celebração da Páscoa, eram recordadas aquelas mulheres que geravam os judeus, geravam os piedosos. Então, isso é fundamental para o povo judeu, porque um homem se casasse com uma mulher que não fosse judia, o filho não nascia judeu. somente um homem que casava com uma mulher judia era capaz de gerar um filho judeu. Então, eis que sou o vosso servo, filho de vossa serva. Então, Jesus glorificava o Pai do Céu através do salmo, escrito lá atrás por Davi, falando sobre sua mãe, como todo judeu falava. Então, negar a Virgem Maria na vida de Jesus e a sua importância é negar simplesmente Jesus Cristo, é negar o cristianismo e ponto final. Mas, vamos lá. Eu começo com uma pergunta que a senhora vai me saber responder. A senhora me fez uma pergunta, eu vou lhe fazer uma perguntinha, a senhora vai representar todas as pessoas que estão nessa manhã na resposta que a senhora vai dar. Pois bem, a minha perguntinha que eu vou fazer, que é bem facinha, é a seguinte, olha só. Espero que seja mesmo, porque eu estou nervosa. Eu estou abrindo aqui a... Olha, existiu uma mulher que nasceu sem pecado. Existiu uma mulher prometida a um homem. Existiu uma mulher que lhe apareceu um anjo. Qual o nome dessa mulher? Eva. A senhora... Olha aí, minha gente, nada melhor do que falar com alguém que conhece as escrituras. E isso não foi combinado, não, viu, minha gente? Ela sabe disso. Ela disse que era uma irmã, não. A minha irmã tem que estar aqui. Olha isso. O que é que a irmã Luís vai falar? Está nervosa? Certamente alguém aí deve ter dito, não, não foi Eva, não. Foi a Virgem Maria. Não foi Eva. Alguém pode dizer isso. Mas a resposta da irmã, não é? A da irmã foi exata, perfeita. E eu vou explicar aqui para vocês. Vamos lá, vagarosamente. Olha, existiu uma mulher. Então, quem é essa mulher? Eva. Nasceu sem pecado, porque, afinal de contas, ela vai pecar por causa da serpente. Então, nasceu sem pecado. Essa mulher estava prometida a um homem. Deus deu Eva a quem? A Adão. Então, terceiro ponto. E a essa mulher apareceu um anjo. Que anjo apareceu essa mulher? Um anjo decaído. Informa que a gente utiliza em forma de serpente. Qual o nome desse anjo decaído? Satanás. Então, é bem interessante. Pois bem, partindo ali do capítulo segundo do livro do Êxodo, do livro do Gênesis, que eu tenho aqui à minha frente, vamos dar um grande salto para o Novo Testamento. Existiu uma mulher, que é a nova Eva, cujo nome é Maria. Prometida a um homem, em casamento, com o nome desse homem, José. Depois, a essa mulher apareceu um anjo. Quem é essa mulher? Como Eva, lá atrás, nasceu sem pecado e não caiu jamais em pecado. Qual o nome dessa mulher? Maria. E qual o nome do anjo que lhe aparece? Não o anjo decaído, mas o anjo de Deus que se chamava Gabriel. Vejam que as situações são iguais. Se a gente pega o capítulo segundo do livro do Gênesis e vai pegando a escritura toda, a gente vai ver que as mulheres e a escritura são das mulheres são uma preparação para aquela que é a mulher por excelência. Que representa a feminilidade, que representa a mulher que gera, que representa aquela que está totalmente a serviço de Deus e da humanidade, só que de uma forma diferente, sem pecado. E ela nasceu sem pecado, sendo plenamente humana, mulher como todas as outras mulheres. Mas por quê? Por quê? Por causa dos méritos daquele que é Deus e Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. Mas nós precisamos ir lá atrás, ainda no livro do Gênesis, para entender como Deus manifesta a sua beleza através dessa figura de mulher. E a gente não pode esquecer isso, porque muitas vezes as pessoas imaginam quando olham o Antigo Testamento que as mulheres são sempre inferiores, que as mulheres são sempre deixadas para trás, que não existe grande importância em relação às mulheres. Afinal de contas, a mulher nasceu da costela de Adão, portanto, ela é inferior por ter nascido da costela de Adão ou algo parecido com isso. Não, não. Vamos entender através e que da escritura e vou mostrar isso aqui para vocês a partir de agora. Vamos para o capítulo primeiro, irmã Luísa Maria, do livro do Gênesis. Deus vai começar a criar. E é muito bonito perceber, através dos versículos, a beleza da palavra de Deus. Então, por exemplo, em Gênesis, no versículo nono, o versículo nono, depois que Deus cria, vai criando os luminares, sol, etc, etc, e Deus viu que tudo era bom. Primeiro ponto. Aí a gente vai adiante nos versículos seguintes, no versículo 12, como é que conclui o versículo 12, e Deus viu que tudo era muito bom. E a gente vai adiante, aqui no versículo 18, só para citar, o final do versículo 18, depois que Deus criou os dois luminários, o sol e a lua, e Deus viu que tudo era muito bom. Lá adiante, no versículo 25, Deus vai criar a terra, os animais lumétricos, os hépteis, os animais selvagens, aí o versículo 25 conclui como e Deus viu que tudo era muito bom. No final do capítulo 1, no versículo 31, nós temos algo muito bonito, e assim se fez, ou seja, Deus criou tudo. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Muito bom, muito bom. Mas existe um probleminha aqui, a gente vai para o capítulo 2, e nós vamos ouvir uma palavra inversa. O capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo 18, diz o seguinte, o Senhor Deus disse, não é bom, o quê? Não é bom o quê? Que o homem esteja só. Não é bom. Então, existe um momento em que Deus, que criou tudo muito bom, muito bom, mas ele disse, não é bom que o homem esteja só. Agora, veja só a palavra que vai ser aqui utilizada no versículo 18, vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequada. Então, Deus disse, eu vou dar um auxiliar à mulher. A palavra auxiliar que Deus dá a essa mulher, hoje em dia, tem uma conotação péssima. Auxiliar, auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de alguma coisa, ela é me auxiliar. fica parecendo com alguma coisa atrás, mas no passado não era assim. A palavra utilizada aqui do hebraico é a palavra Ezer. Ezer. A palavra Ezer significa, não é, auxiliar no sentido de que é alguém que vai à frente. Não é à toa que tudo aquilo que você inicia precisa de um auxiliar. Como é que nós iniciamos o ofício divino, irmã? Vinde? Deus em meu auxílio. Precisa invocar Deus como auxílio. Auxiliar. Então, Deus é visto no início do ofício divino como auxiliar. No Salmo, nós rezamos o Senhor é meu refúgio e minha força. O Senhor é meu auxílio. Então, a gente no Salmo diz isso várias vezes. Então, veja só, é a palavra Ezer do hebraico. Essa palavra Ezer do hebraico, ela é dita 18 vezes a respeito de Deus. Quatro vezes, como um exército em ordem de batalha. Duas vezes para a mulher. E quantas vezes para o homem? Zero. Não é dita nada para o homem, irmã Luísa Maria e queridos irmãos e irmãs. No momento, essa palavra é dita para o homem. Então, quando Deus cria essa mulher, é para dizer o seguinte, é um auxiliar no sentido, é como o sentido de mãe, ou seja, é aquela que educa, é aquela que transforma, é aquela que vai à frente, é aquela que diz, que protege aquele a quem ela auxilia. Então, o auxiliar é visto na escritura, foi colocada para Deus, foi colocada para um exército, o próprio Miguel será chamado de auxiliar do povo judeu e para as mulheres e homem em nenhum momento. portanto, a Sagrada Escritura coloca a mulher num patamar elevadíssimo, ela é que vai abrir canal, alta dignidade, exatamente, alta dignidade para essas mulheres. E é bonito perceber que como fisicamente os homens têm mais força física, geralmente assim acontece, então aproveitaram de uma queda para poder colocar a mulher para trás. E a gente vê isso, por exemplo, no capítulo terceiro do livro do Gênesis, quando existe a queda do homem e da mulher, não é? Então, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas o fruto da serpente que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Então, é a mulher respondendo a serpente que está querendo oferecer. É esse anjo mal, é o demônio querendo tentar uma mulher que nasceu pura. Agora, o que é que o demônio diz? Olhem a malandragem do demônio. Veja como esse bicho nojento e fedorento atrapalha a vida, não é? Então, o que é que ele vai dizer? Ah, não! Isso é uma ironia, olha. Ah, não! Tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente não mentiu. Deus nos criou para conhecer o bem, sempre. Mas a serpente diz, vocês vão conhecer o bem e o mal. Então, ou seja, Deus criou tudo perfeito. Nós é que podemos fazer escolhas más, porque livres os demônios lá atrás, com o seu chefão, Lúcifer, escolheram um caminho que não fosse o caminho de Deus. E tudo aquilo que não é caminho de Deus é caminho do mal. E aí, o que acontece? A mulher aceita. Ou seja, o que é que a serpente fez em relação? A primeira Eva, a primeira mulher, o demônio, pica a primeira mulher e ela aceita isso. Então, aquele coração, aquele corpo e aquela alma que era totalmente purificada por Deus, recebeu o veneno de quem? Do demônio. Esse é o primeiro ponto que nós não podemos esquecer. O segundo ponto que nós não podemos esquecer, a partir daí, o que é que acontece? Homem e mulher vão se esconder. Vão se esconder porque agora eles, Deus que passeava no coração desses homens e dessas mulheres, Deus que passeava no paraíso, que era próximo, agora se torna distante. O pecado nos torna distante. Eles vão se esconder atrás de uma árvore e vão ficar lá. E Deus pergunta o motivo. E é bonito perceber o que é que o pecado faz. A gente nunca aceita o pecado cometido. Deus pergunta primeiro ao homem. O que é que ele faz? Ele acusa a mulher. Ela que me deu. E depois a mulher acusa a serpente. Então, a partir dali, é uma acusação atrás da outra. Então, no fundo, no fundo, a picada da serpente gera em nós o pecado, gera em nós a inveja e gera em nós principalmente o orgulho de queremos sermos iguais a Deus. Pois bem, tendo dito isso, chegando aqui ao Antigo Testamento, vamos dar um salto para não gastar tanto tempo apenas nessa pergunta. A gente vai para o Novo Testamento. Então, vamos olhar essas duas figuras, a de Eva e a de Maria. Eva perdeu o paraíso. Maria nos trouxe o paraíso. Eva dialogou e se abriu a dialogar com o diabo. A virgem jamais se abriu durante toda a sua vida. Ela vai dialogar com quem? Com o anjo amando de Deus. A virgem gera um filho como salvador, a Virgem Maria como salvador da humanidade. O filho que Eva vai gerar, Caim, ele vai matar o seu irmão. Então, Jesus salva os seus irmãos. Caim vai matar o seu irmão. Eva pede o paraíso e tem que sair do paraíso, o lugar onde Deus criou de perfeição. Maria teve dentro de sua casa o próprio paraíso que é Jesus Cristo. E assim por diante. Ou seja, quando nós olhamos essas duas figuras dentro do Novo Testamento, aí a gente vê que Maria é o protótipo perfeito daquela antiga Eva. Agora, o que acontece? para que não exista acusação, para que não exista absolutamente nada, e com isso eu concluo, existe uma coisa que é maravilhosa. Se no passado a mulher saiu de Adão, agora o novo Adão, que é Jesus Cristo, sairá da mulher sem participação masculina. Isso é muito bonito. Sem participação masculina. Agora, Jesus sai totalmente da sempre Virgem Maria por um milagre de Deus. Ela é virgem antes, durante e depois do parto, mas uma coisa a gente não pode esquecer. Lá dentro, lá dentro do útero da Virgem Maria, que coração Jesus ouviu? O coração da Virgem. O ouvido de Jesus, os médicos, os geriatras, geriatras não, perdão, os pediatras, aqueles médicos que trabalham com as crianças que estão nascendo, o que é que eles nos dizem? Que dentro do útero materno, o que a criança ouve é o pulsado coração da mãe. Então, o que Jesus ouviu dentro do útero de Maria foi o coração da sempre Virgem Maria. Esse é o primeiro ponto. Depois, tem um sintonia com Deus, né? Um coração. Totalmente em sintonia. E a coisa muito bonita é o seguinte, o único sangue que corre dentro das veias de Jesus Cristo, porque não houve participação masculina, o único sangue que corre é o sangue da Virgem Maria e aquilo que é o masculino em Jesus Cristo é pela ação do Espírito Santo por um milagre porque ele é Deus. Então, vejam só a maravilha, não é? tudo mais. E Jesus estava envolto em um mar de cuidados que é o líquido amniótico dentro do seio da sempre Virgem Maria. Então, essa é a graça, né? A Virgem é um sacrário, afinal de contas, ela tinha dentro de si o próprio Deus. Então, Deus estava lá e depois ela durante nove meses foi sacrário porque estava, Jesus estava dentro da Virgem Maria, dentro do seu corpo, não é? E depois que Jesus nasce, a casinha preparada por José onde viveu a Virgem Maria, essa casinha de Nazaré será um sacrário porque dentro dela está Deus. Então, a gente percebe que toda a Bíblia nos mostra esse bonito, esse maravilhoso coração imaculado todo preparado para servir, para amar, para adorar a quem? A Jesus Cristo. Era seu filho, é verdade, mas era seu Deus e seu Salvador. Então, essa graça quando nós celebramos o Imaculado Coração e essa alegria que nós estamos aqui tendo quando falamos sobre ele. Então, pegando ainda esse gancho do útero materno, né? Aquela passagem de Jesus a Nicodemus, né? Que só, que haveria de Nicodemus nascer de novo do Espírito Santo, né? Da água e do Espírito. Aí ele pergunta, mas como eu, já adulto, vou voltar para o seio materno? Eu encontrei essa semana, Dom Gregório, a gente começou uma formação para consagração à Nossa Senhora online, pelo Google Meet. Tem gente do Brasil inteiro, inclusive de Angola. Tem de Petrópolis, tem mais, Gé, né? E foi muito interessante porque eu voltei nos escritos, em umas anotações que eu tinha feito, de uma afirmação do Papa Francisco, no dia 1º de janeiro de 2019. O Papa Francisco fala assim, Nossa Senhora possui o ventre onde se pode entrar para nascer de novo, pois aí habita o Divino Espírito, a Mãe de Deus que gerou o Senhor, gera-nos para o Senhor. E é sempre o Divino Espírito Santo. É assim, não é um documento magisterial, não é uma encíclica, não é nada, não é um documento pastoral do Papa, é uma humilhia, onde ele vai mostrar essa importância que Nossa Senhora, por obra do Espírito Santo, gerou o Cristo e gera-nos para o Cristo. É a maneira da gente voltar lá e nascer de novo. não que a gente vai ser batizado agora, né? Mas com uma devoção bem entendida, bem vivida à Santíssima Virgem Maria, nós renovamos o nosso batismo, a nossa pertença, a nossa consagração a Deus, a nossa entrega. E entramos no sim de Nossa Senhora, esse sim que reparou o sim da Eva ao demônio. Nossa Senhora reparou esse sim e quando nós entramos no sim de Nossa Senhora que é fazer a vontade de Deus, se abrir à vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida, a gente também está reparando esse sim, né? Esse sim de Eva e os nossos nãos a Deus que a gente deu e sim à serpente infernal ao longo do nosso dia, através do nosso orgulho, através do espírito de divisão, de inveja, né? Então, nesse ponto aqui, eu depois fui lá no Catecismo da Igreja Católica, né? Fui lá no Catecismo da Igreja Católica no seu número 968, onde o Catecismo da Igreja Católica vai afirmar que Nossa Senhora, que é Mãe de Deus, é Nossa Mãe na Ordem da Graça. Né? Nossa Mãe. Isso é negável. Pois, pois, irmão, pode falar, pode continuar. Nossa Mãe na Ordem da Graça, que assim como Jesus veio ao mundo por Maria, se nós temos uma devoção verdadeira à Nossa Senhora, nós também recebemos Jesus por intermédio de Nossa Senhora, do Espírito Santo e de Nossa Senhora. O Espírito Santo continua trazendo Jesus às nossas almas por meio por meio de Nossa Senhora. Porque Deus é perfeito, Ele não muda de atitude, né? Exatamente. Isso é maravilhoso, irmã Luísa Maria. Depois a gente, eu sempre gosto muito do texto da Escritura porque realmente nos ilumina. Veja só, diversas passagens da Escritura vai sempre dizer, por exemplo, em As Apóstolos 5, e tantas outras passagens que as pessoas haviam sido batizadas, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Na Escritura, nós temos várias passagens que diz isso, né? Nós temos, na verdade, se a gente olhar a Escritura, temos ali um Pentecostes individual e um Pentecostes coletivo. O Pentecostes, o primeiro Pentecostes acontecido na Escritura, é quando, digamos, é claro que Jesus, quando o Espírito Santo aparece em Jesus lá no batismo, é apenas a confirmação, uma confirmação de que ele é o Filho de Deus. Então, não precisaria de Pentecostes porque Jesus, embora ele impulsionado pela força do Espírito, ele sai num processo de evangelização ali aos 30 anos de idade. Mas a gente tem que lembrar uma coisa bem interessante. Antes do batismo de Jesus, houve algo bem interessante. Quando a Virgem Maria pergunta como isso acontecerá porque eu não conheço o homem, qual é a palavra que é dita? O Espírito Santo virá sobre você. Então, lá em Pentecostes, Jesus dá ao Espírito Santo que vem sobre os apóstolos e a Virgem está lá outra vez. Então, ou seja, a gente percebe que o primeiro Pentecostes, aquilo que acontece é quando o Espírito Santo vem sobre a Virgem Maria. Ela está repleta do Espírito Santo. Não é à toa que ela vai dizer que sim, todas as gerações me chamarão de bendita, de bem-aventurada, de feliz. Então, todas as gerações, ninguém pode dizer diferente sobre a Virgem. Então, ela está repleta do Espírito Santo porque é obra de Deus. E, naturalmente, quando a gente olha toda a Escritura, não vou aqui citar todos os versículos porque isso poderia cansá-los, mas quando a gente vai, por exemplo, lá no Evangelho, por exemplo, de João, se a gente pega o Evangelho de João, lá pelo capítulo 19, não é? Então, exatamente, 19, versículo 19, 26, 27, não é? São os dois versículos, 26 e 27, do capítulo 19, o que é que nós encontramos? Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, esse discípulo representa, a gente vê todo o Evangelho de João para falar do discípulo amado também. João representa quem? Toda a igreja que amada, não é? Então, o que é que Jesus fala? Mulher, para resgatar Eva, pois que ele não diz mãe, ele chama de mulher. Essa dignidade de chamar mulher é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, mulher, eis o teu filho. Então, ele coloca a Virgem Maria na condição de mãe por ser mulher, é a nova Eva, não é? Porque Eva não é a mãe de todo o ser vivente, então Maria é a mãe de todas as pessoas que renasceram em Jesus Cristo. Nos regras, né? A gente gosta de falar. Exatamente. Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo que amava, eis a tua mãe. Então, o que é que o discípulo que ama a Jesus, ouvindo essa palavra, a palavra que ele dizia na sua mãe faz? Então, o que é que o discípulo faz? O que é que você, irmã Luísa Maria, faz? O que é que eu faço? E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, no mais profundo do nosso coração. Essa é a beleza e a graça que nós temos quando acolhemos a Virgem como mãe. Então, ela é portadora dessa graça, e nós não podemos negar isso. Durante toda a história da igreja, foi assim. Então, tirar esse papel é tirar a escritura, é tirar o projeto de Jesus Cristo, é tirar o projeto de Deus em nossa vida. Isso. Então, já que a gente está falando nessa devoção, nessa intercessão de Nossa Senhora, eu gostaria também de meditar com o Senhor aqui o que os documentos da igreja falam a respeito da devoção verdadeira à Nossa Senhora. O Senhor começou muito bem, Nossa Senhora não é aquela coisa fofinha, bonitinha, mãezinha, não é uma devoção sentimentaloide, baseada em sentimentos. Ah, eu estou sentindo, igual por exemplo, eu estou aqui super nervosa, dentro de mim, assim, porque eu sou super agitada, mas eu sei que Nossa Senhora está aqui, mesmo que eu não estou sentindo. É uma coisa que eu gosto de, aos pés da cruz de Jesus sempre está maior. Aos pés da cruz dos outros cristos, que devemos ser nós os cristãos, Nossa Senhora sempre está. Então, lá na Luma Egêncio, que foi também considerado como um documento do Conselho Vaticano II, que fez com que o Vaticano II fosse considerado um concílio muito mariano, porque mostra mesmo ali o papel de Nossa Senhora no plano da salvação. Vai falar sobre como deve ser uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. Primeiro, fala para os pregadores da Palavra de Deus, os catequistas, vai falar assim que a gente não deve exagerar, não devemos exagerar, colocar coisa onde não tem. Tudo que nós falamos até agora está pautado na Sagrada Escritura e os documentos da Igreja e tudo que o Magistério da Igreja nos traz é pautado na reflexão, nas verdades que nos são trazidas pela Palavra de Deus. E pela tradição oral também que nós sabemos que tem muita coisa que nós vivenciamos de devoção de vida em Deus que nós recebemos pela tradição não escrita, que não está na Sagrada Escritura. E aí fala que a gente não pode ficar nesses exageros, mas também a gente não deve ter estreiteza de espírito e buscar reconhecer as grandezas da Mãe de Deus que foi isso que nós fizemos aqui desde do início, reconhecer as grandezas da Mãe de Deus mas também imitar suas virtudes, buscar imitar suas virtudes. Como que o senhor poderia nos falar como as famílias hoje, porque a sociedade está de perna para o ar, mas eu aprendi isso em sociologia que a célula mãe da sociedade são as famílias. Como que as famílias nesse tempo tão tumultuado de inversão de valores, como que essas famílias podem hoje olhar para Nossa Senhora para receber esse auxílio para viver bem nessa filiação divina, porque eu acho que hoje isso é muito necessário a gente saber-se filho de Deus e as coisas que nos acontecem devem fazer a gente adorar a Deus nos seus mistérios, porque não dá para explicar tudo que nos acontece. Como a Santíssima Virgem Maria no momento da anunciação do anjo, ela sabia o que estava acontecendo, pelo contrário, na sua suma humildade, ela ficou perturbada com aquele convite do anjo e o sim dela foi fruto dessa adoração de Deus nos seus mistérios. A gente não sabe, a gente vive aqui uma vida, a gente está vivendo nesse mundo envolta em trevas. Aí, como que o senhor falaria aqui para as nossas famílias, tem muitos pais e mães de família e eu vi aqui o Alain, que é nosso amigo, que é pai de uma família linda, numerosa, que busca educar seus filhos na fé, ele estava aqui, ele já tinha falado, pediu para eu ficar calma. Então, querido Alain, então, como que a gente pode falar para as famílias hoje, como deve pedir esse auxílio, como deve olhar para nosso senhor? Primeiro lugar, eu vejo o seguinte, eu sempre olho como nossa senhora, com a fisionomia dessa mãe perfeita que o senhor nos deu, porque, veja só, a escolha feita, a escolha que nós fizemos em relação à Virgem Maria, não é uma escolha que nasceu apenas de um querer meu, ou de um querer da senhora irmã Luísa Maria, ou daqueles que são católicos. a escolha não foi feita pela gente no primeiro momento, a escolha foi feita pelo pai, o pai do céu escolheu uma jovem, ele, dentre todas as pessoas da face da terra, ele resolveu chamar essa jovem de quecharitomene, do grego, significa cheia de graça, é um título que ninguém tem, e é a única saudação que nós temos na escritura de elogio feita por um anjo, um anjo, os anjos aparecem para dar uma notícia e assim por diante, a única vez na segreda escritura que um anjo aparece fazendo elogio é a Virgem Maria, é a única passagem, a única passagem, então é o pai do céu que vai elogiar, através da boca do anjo, ele é apenas um mensageiro, ele é um carteiro, o carteiro não é o conteúdo da carta, o carteiro vem trazer a carta, tem importância natural, porque senão a carta não chegaria, mas ele vem trazer, então o carteiro de Deus, digamos, aquele que vai entregar esse grande presente, simplesmente é enviado pelo pai, é o pai, é Deus, minha gente, é Deus, é o pai do céu, então a primeira coisa é essa, ele escolheu a Virgem Maria que vai ser mãe de Jesus, e sendo mãe de Jesus, naturalmente, será também a nossa mãe, aliás, para chegar a uma resposta como nós devemos olhar, é bom inclusive dizer, porque às vezes a gente ouve cada coisa, sabe, que a gente não teria nem nome para vir, do tipo que alguém disse, esse título é errado de mãe de Deus, porque Deus não tem mãe, Deus é anterior a uma mãe, se Maria fosse mãe de Deus, portanto, ela seria a Deus a primeira antes da criação de Deus, aquelas coisas todas, não, existe, o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus em um só Deus, a gente não pode esquecer isso, Maria é mãe de Deus, e essa afirmação foi feita, porque Jesus Cristo é Deus, eu não posso separar Jesus Cristo, Maria não gerou um homem que depois veio a ser Deus, não é isso, Jesus já era Deus dentro do ser materno, então Jesus sempre foi Deus, então a Virgem Maria, ela é mãe de Deus Jesus Cristo, do nosso Deus Jesus Cristo, ela é esposa do Espírito Santo que veio sobre ela na geração de Jesus, e depois ela é filha do pai, então a gente tem que entender isso, esse título tão importante, então se o pai escolheu essa mãe para ser mãe de Jesus Cristo, Deus, significa dizer que nós precisamos olhar ela, nossa senhora, acho que as famílias como a mãe perfeita, aquela que cuida, aquela que caminha conosco, aquela que nos alimenta de um alimento que não é só o alimento espiritual, de todos os alimentos o maior, a gente não pode esquecer que Jesus sendo Deus, era levado todos os anos por Maria e por José ao templo de Jerusalém peregrino, aquela coisa que a Virgem deu para Jesus Cristo, foi que Jesus enquanto homem, embora sempre foi Deus, que foi esse reconhecimento da vida cultural, porque ele era um que precisava aprender as coisas da cultura humana, foi como a gente adorava a Deus no templo, assim por diante, e Jesus veio nos mostrar como nós devemos adorar e como nós não devemos adorar, que ele faz crítica lá aos fariseus e assim por diante, então esse ponto é fundamental e nós jamais podemos esquecer dessa graça que nos foi dada através das mãos de quem? Da sempre Virgem Maria, então a gente vai encontrar o seu coração, seja no tempo quando perde Jesus, é uma mãe que perdeu, o filho está atrás do filho de alguma coisa que precisa, então as famílias precisam dar de todos os bens o maior, olha irmã Luísa Maria, a senhora foi professora durante tantos anos, como eu também, então qual a experiência que nós temos às vezes no colégio, certamente a senhora teve, os pais apareciam para dizer todos os anos, a coisa mais importante que eu posso dar para o meu filho, que eu posso deixar é a educação, a senhora certamente ouviu isso como professora muitas vezes, meu irmão e minha irmã, olhem, isso está errado, sabe por quê? Porque as pessoas que nos roubaram no Brasil, esse que aparece na televisão e assim por diante, estudaram nas melhores universidades, as pessoas que roubam internacionalmente, essas pessoas falam inglês, falam francês, são poliglotas, tiveram diplomas das melhores universidades do mundo e fizeram mal, o diabo foi formado na pior das escolas, o bicho sabe de tudo, compreende? É terrível, o maior tesouro, e aí eu digo para a senhora o maior tesouro que nós podemos dar para os nossos filhos, o maior tesouro dessa terra é dar para eles aquilo que a Virgem deu para o mundo, que é Jesus Cristo, é a fé, essa é a grande graça. Então, quando nós olhamos o exemplo da Virgem Maria desde o início, toda a sua vida foi glorificação a Deus, no seu magnífico, a tia vai proclamar meu Deus e meu Salvador, em Deus meu Salvador, exulto e canto, no momento da concepção, estava repleta de Deus, e aí vem o Espírito Santo, como eu disse, desse pentecoste particular que foi dado para ela, ali já era tudo, antes mesmo de ser batizada, embora não precisasse, como Jesus não precisasse, mas para cumprir aquilo que Jesus pediu para todos os discípulos, então, ela recebe o Espírito por antecipação, o tempo todo, ou seja, quando a gente olha o exemplo da Virgem, aí as famílias têm que lembrar disso, a gente vai entender que a gente também, como ela, terá uma espada transpassada do coração e a gente vai superar as dificuldades, como na cruz ela estava olhando para quem? Para Jesus, olharão para aquele que foi traçado favor. Então, ou seja, ela está olhando para ele, a vida da gente, a vida da nossa família deve ser uma vida para olhar para Jesus Cristo, para seguir Jesus Cristo. O tempo todo, a Virgem seguiu, foi uma seguidora de Jesus. Então, quando a gente fala para as famílias, não existe coisa mais importante nos mostra a Virgem por um coração amoroso como o dela, do que seguir aquele que é o Mestre. Nos alimentar daquele que nutre a nossa alma e o nosso corpo, estar totalmente repleto, gerar alegria de preocupação pelos outros, como ela teve encanada a Galileia. Portanto, a Virgem é um exemplo perfeito da vida cristã. É o exemplo máximo, supremo, acima de qualquer outro exemplo do segmento perfeito de Jesus Cristo, do início até o fim. Então, na nossa família, nós precisamos olhar para a sempre Virgem Maria como aquela que repleta do Espírito Santo foi capaz de entender todo o projeto de Deus e seguir a Deus. Então, as famílias, se nós, enquanto família religiosa, enquanto família carnal, enquanto, se nós olharmos o exemplo da Virgem, nós saberemos perfeitamente o que é o segmento de Jesus Cristo. E se nós amarmos profundamente esse coração cheio de amor, esse coração que Jesus ouviu, nós chegaremos ao sagrado coração de Jesus. Sim. Enquanto o senhor estava falando aí, eu lembrei de um livro que eu li, porque eu já vamos caminhando assim mais para o final e eu queria falar da liturgia da missa de hoje, né, que eu também nessa formação dessa semana passada, a gente meditou num texto do Magistério, acredito que de São Paulo VI, onde fala que Nossa Senhora é a mais alta porque depois de Deus é ela, mas é a mais próxima de nós porque ela não é deusa, né, mas ela é um ser vivente, também me remeteu a uma outra formação que, infelizmente, muitos católicos têm Nossa Senhora como fadinha, sabe, como se fosse história da carochinha, como se ela não tivesse corpo, alma, como se ela não tivesse passado por dificuldades, aquelas coisas que algumas pinturas às vezes retratam, que a gente vê lá, Nossa Senhora lá toda contemplativa e o Zanjim é que costurando e que lavando as fraldes, ai, ai, Senhor, infelizmente tem pessoas assim, né, que pensam dessa forma, e a Nossa Senhora é a mais alta depois de Deus, é ela, mas é a mais próxima da gente, porque ela não é Deus, é o ser humano, imaculada, e por ser imaculada, por ter um coração imaculado, ela também tem extrema misericórdia para conosco pobres filhos de Eva, decaídos, né, que estamos aí com as lutas contra as nossas más inclinações, né, e aí eu lembrei de um livro que eu li de um mereditino, lá de Coimbra, acredito, Dom Bernardo alguma coisa, mas é um livro bem antigo, ainda era da liturgia antiga, ele vai falar sobre a Santa Missa e a nossa vida interior, aí o papel, né, de Nossa Senhora como esse, essa discípula que traz Jesus, e nós como verdadeiros devotos dela, devemos ter centralidade de vida na Eucaristia, em Jesus, e aí eu achava tão lindo que ele colocou Nossa Senhora lá quando ele estava explicando a Santa Missa, mas o livro é muito bom, porque ele faz as atualizações depois do Conselho Vaticano II, ele faz nas notas de rodapé as atualizações, aí fala assim, que como a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo, Jesus, a atualização do sacrifício de Cristo e da sua ressurreição, que no momento do sacrifício da Santa Missa, Jesus está entregando Nossa Senhora como mãe e está nos entregando a Nossa Senhora como filhos. Eu achei isso maravilhoso, porque a nossa devoção à Nossa Senhora faz com que a nossa devoção a Jesus e Eucaristia cresça mais e mais e mais e mais, porque é um momento forte de união com Deus, é a Sagrada Comunhão e ao mesmo tempo a Santa Missa, que é Jesus ali, Eucarístico no nosso meio, nos manda para Nossa Senhora também, para nos ajudar a ser esses cristãos de verdade. a Escritura e também pela tradição da Igreja, porque, por um motivo muito simples, Eu acho que a senhora é uma história, a senhora se confetenceu a escolha de Deus e a senhora que você está vendo a nossa escolha. Você falou perfeitamente sobre essa mulher, porque, às vezes, e a senhora tem toda a razão, eu imagino, por isso que eu sempre vejo uma virgem naturalmente pela escritura e também pela tradição da Igreja, porque, por um motivo muito simples, nós temos que enxergar exatamente como esse exemplo profundo de mulher que foi capaz de antecipar para nós, pelo seu próprio exemplo, aquilo que nós teremos um dia de momento definitivo. Então, ou seja, quando nós olhamos para a Virgem, nós falamos é possível, ela conseguiu, é possível, ela nos deu exemplo, é possível, porque, sendo uma dona de casa, mulher, perfeitamente mulher, assim por diante, ela fez uma escolha, uma escolha que, às vezes, nós não fazemos, é a escolha pelo silêncio, da palavra, que tem controle, era uma mulher totalmente pacífica, porque da árvore do silêncio nasce o mais belo dos frutos, que é a paz, então, ela viveu isso profundamente, é uma mulher que atenta às necessidades de Jesus, é uma mulher que peregrina, ou seja, em suma, é um coração que sabe amar profundamente, e nos mostra como nós devemos agir para que nós consigamos chegar aonde ela chegou, eu ouço muito, sabe, irmã Luísa Maria, de algumas passagens, eu tenho aqui, eu marquei aqui essas passagens, é quando a sabedoria de um homem fala da sabedoria de uma jovem, quer dizer, é um ancião que fala sobre o outro, então, por exemplo, a Virgem Maria, o Simeão vai dizer, falando sobre Jesus, eis que esse mundo está destinado a ser uma causa de queda e de sofrimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal de provocação e contradição, a fim de que sejam revelados os pensamentos de muitos corpos que a gente põe a punida, finalmente vai dizer, e mais espada transpassará o seu coração, então, é esse coração transpassado, primeiro, que a ser uma ser transpassada pelo amor de Deus, e quando a gente aceita o amor de Deus, a gente tem que saber que também a gente vai ter que suportar nessa vida as limitações que foram colocadas não por Deus, mas por Satanás, e a Virgem enfrentou tudo, vocês vejam, eu acho que isso foi impressionante quando a gente olha a escritura, eu sempre considero que o diabo não tem a mais a Bíblia de Maria do que a gente sabe por quê? Porque Jesus, ele certamente diz, ah, eu não posso, eu não posso vencer porque ele é Deus, eu não posso vencer porque ele é todo poderoso porque ele é o universo, eu não é irmão, então, só que acontece que ele não conseguiu a Virgem Maria, ele não conseguiu vencer essa criatura, então ele odeia, se existe alguém que o diabo odeia, né, a Virgem Maria, porque ele não conseguiu vencer, né, então, eles estão, tudo bem, é como se o febrecasse um portão, ele ia, ah, não como um portão, mas, essa que é a grande graça e essa beleza que faz um portão, por exemplo, essa graça, que nós temos quando celebramos o seu coração, transpassado, né, mas o coração cheio de amor, o coração. Isso, então nós já estamos aqui com as horinhas bem adiantadas, já vamos pra 10 horas e 2 minutos, né, e, pra finalizar, a gente não podia esquecer Fátima, né, que Nossa Senhora amanhã vai fazer 104 anos que Nossa Senhora falou pra uma das pastorinhas, pra Lúcia, que ia levar os priminhos dela e que ela tinha que ficar e que ela haveria de divulgar, de espalhar pelo mundo a devoção ao coração imaculado, né, e aí ela ficou assim, né, com a carinha assim, bem triste, eu fico aqui sozinha, aí a Nossa Senhora toda querida, Tu sofres muito, não temas, o meu coração será o teu refúgio e o caminho que te levará a Deus, né, esse coração que meditava toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, desde muito tempo, porque ela foi consagrada ao templo e bebeu ali dos salmos, né, esse coração que meditou a palavra de Deus vivente ali, tudo o que aconteceu com o seu filho, né, esse coração é realmente o nosso refúgio e o caminho, ela, a discípula por excelência, nos ajuda a ser discípulos de Cristo de verdade, ela, a missionária por excelência, nos ajuda a ser também esses missionários, né, que apontam sempre para o Cristo como a solução de todos os problemas da nossa vida aqui na Terra, né, nos configurarmos a Ele, do calvário à ressurreição, né, do gozo ali, de estar ali na convivência com os apóstolos, mas também no orno das oliveiras, né, nós temos a ajuda de Nossa Senhora para nos configurar a Cristo nesse momento, para dizer, eis aqui ao Pai, faz a sua vontade, não a minha. Aí, Dom Gregório, a liturgia de hoje, né, a liturgia, a memória do Imaculado Coração de Maria. O que o senhor acha que central que a gente tem que levar hoje para o nosso dia, para a nossa meditação, o dia, e para a nossa vida? O que a liturgia de hoje fala para a gente e mostra do Coração Imaculado de Nossa Senhora que nós devemos guardar e também meditar no nosso coração a semelhança da Santíssima Vida. Olha, eu acho que eu tivesse que desolvido. Eu resumi, vai ter uma palavra maior do Deus, do empate, mas não nos ordenham com o Deus. No final, meu coração vai falar exatamente sobre esse coração vivo, sobre esse coração cheio de amor, sobre esse coração cheio de paz, né, o coração das pastas por causa do amor de Deus, por causa da louca de Deus. Então, a liturgia de hoje nos mostra única e exclusivamente uma coisa, esse coração vai porque o coração é plébida, o coração é plébida, o coração é plébida do paz. Por isso que você mudou aqui, né, então, esse coração cheio de pedida que a gente não pode esquecer. É o triunfo de um ser humano perfeito e a religiaria na honra de Deus. É o triunfo do humano que deseja muito ficar historicamente a Deus. É o triunfo de uma perfeita mulher que é isso por causa do Senhor, mas todos nós podemos nos deixar recriar, fazendo que o nosso coração abandone a vida de pecado quando a gente seme com a vida de amor que é o próprio Senhor. Então, eu acho que essa é a grande graça da vida de hoje. Nos recordar e principalmente saber que o triunfo desse coração seja o amor que eu tenho pelo meu filho, o amor que eu tenho por aqueles que eu tenho para guardar, o amor que eu tenho na conta de Deus, o amor que eu tenho na sua vontade, o amor definitivo, profundo, perfeito o que eu tenho, esse triunfará porque o teu coração seme reflete de Deus. Então, é o triunfo, é o final, é o rio dos céus. Nós chegaremos a essa contemplação do teu, o coração da Virgem nos mostra o que Deus fazer para chegar no meio do bem de ti. Então, é o coração repleto. Não existia um pouco do coração da Virgem com um milímetro naquele curso e dentro da sua alma que não fosse o profundo amor à obra de Deus. Então, esse coração não podia se não triunfar e triunfar contra a gente, contra a obra da sequência porque esse coração é praticado pela sequência. Triunfar em que? No amor que venceu. No amor que venceu é o amor de Deus. Então, seduzi-se do Senhor e eu me deixo seduzir numa luta desigual com o embasco do Senhor que venceu a vida. A Virgem Maria é o que perfeito que alguém que foi seduzida por Deus se destorbe por Deus e no final o seu coração é cheio de amor e de Deus. Essa é a graça, essa é a liberdade, essa é a liberdade, essa é a liberdade. Amém! Deus lhe pague muito, Dom Gregório, foi assim, uma escola pra mim, eu vou, graças a Deus, as irmãs vão assistir depois, né, porque vai ficar gravado, mas eu agradeço imenso, 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 essa graça de poder estar com o Senhor aqui, né, coisas que a pandemia permitiu, né, do mal se tira um bem, porque eu gostaria que o Senhor tem coisas que a intercessão da Virgem permitiu. É, isso mesmo, que nós estivéssemos aqui juntos fazendo essa medicação, contemplando a bondade, o amor de Deus por meio do amor e da bondade de Deus para conosco, seus filhos, para com a igreja que é dela, né, a igreja é de Jesus e é da Santíssima Virgem Maria. Ela que é mãe da cabeça, ela é mãe de nós que somos os seus filhos. Então, eu pediria para o Senhor dar as suas últimas palavras e nos abençoar para terminarmos esse momento, assim, de muita graça para nós. Muito obrigado, irmão, muito obrigado para mim, as queridas que eu gostaria da fraternidade da Maria. Quero também abraçar todos os que que eu gostaria desse momento, né, com perseverança e ao fim daqueles antes e depois que vão nos assistir. E vou pedir que a bênção que eles esperam pela intenção formar do lado para as tradistas sobre todos vocês que estiveram no posto, sobre a Igreja de Maria, sobre a Igreja e sobre todos aqueles que podem ser entenderem o projeto dessa mãe. Mas também quer pedir a bênção de Deus e a bênção de Nova Senhora para que eles fiquem rebeldes, né, e ter uma tão maravilhosa resolver que a Igreja estava. Ela continuou amando porque a mãe também era um fiquem rebeldes. Então, a gente tem que ter essa diferença sobre quem tem sabência sobre como vocês refletam, né, dessa graça do Espírito Santo para que possamos viver como ela viveu, a graça do Senhor que vem a cada dia para eles. Então, que Deus nos abençoe Ele está no meio de nós. Amém. Deus lhe pague, Dom Gregório. Eu também tenho uma alegria tão grande em mandar as pessoas para toda a liberdade e até breve, se Deus quiser. Até breve, se Deus quiser. Tchau. Então, a gente vai agradecer a todo mundo que esteve conosco, né, até nós terminarmos aqui e convidar todos, né, a buscar no coração imaculado de Maria essa força, esse amor de Deus para nós vivermos as pequenas coisas de cada dia, né, os nossos deveres de estado, as famílias nos seus deveres de estado, os estudantes nos seus deveres de estudantes e nós religiosos nos nossos deveres de religiosos, né, de unirmos-nos cada vez mais a Deus e interceder por esse mundo aí a fora, né, sermos pequenos corredentores com a Virgem Santíssima. fiquem com Deus, Deus me pague muito. a Virgem Santíssima. 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 a Virgem Santíssima.